Ora está ele, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado a todos. Nossa, filha, tudo. Ah, é lá, tá? Tá a chover ou quê? Eu disse que dava mal o tempo pra banhar, mas não era pra hoje. Já chove. Então o que é que eu tô querendo fazer? Passa um pouquinho, passa um pouquinho, passa um pouquinho, passa um pouquinho, é.